Bem vindo ao canal César de Oliveira, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe. Olá a vocês que assistam ao meu canal, como prometido, hoje eu vou mostrar para vocês a usinagem do tambor de freio traseiro do COSA 99, como eu havia prometido no vídeo anterior. Assista o vídeo até o final para vocês conferirem. Aí eu estou dando uma dica para vocês conseguirem alinhar 100% ele, porque quando você prende lá no torno ele fica um pouquinho fora. Então eu faço o que? Eu deixo um pouco meio folgado e encosto as costas da ferramenta para que fique 100% alinhado. Façam isso que vocês vão ver que vai ficar 100% alinhado, não precisa colocar aparelho nenhum para alinhar. É só encostar que ele vai alinhar, só não apertar muito as castanhas do torno, deixar um pouco folgado que vocês vão ver que ele fica bem alinhadinho, como vocês podem ver aí. Vou fazer a usinagem desse tambor de freio, que está desgastado aí, como vocês podem ver, estou mostrando a ferramenta para vocês. A vidya, né? Ou metal duro, como o pessoal chama. Então aí vocês podem ver como que está todo riscado, como vocês viram também no início. E agora eu vou fazer a usinagem pouco a pouco. Estou usando uma velocidade de 70 RPM. E no acabamento eu vou baixar essa velocidade. Aumentar, baixar não, vou aumentar essa velocidade para um 110 para a segunda velocidade mínima do torno ali. Aí como vocês podem ver, já estou iniciando a usinagem. É que eu estou usinando e filmando ao mesmo tempo. Então não tenho a ajuda de ninguém para filmar o mesmo filme. Então às vezes desfoca um pouco, desculpe aí, mas... Só para mostrar para vocês aí, eu estou mostrando quanto eu estou ajustando, né? Do 0 até o 0,4 lá. Para poder fazer esse ajuste. Para fazer essa usinagem. Que a gente tira bem pouco material. Para que não aprofunde muito. Vocês vejam que ele estava com os riscos. Mas eu vou conseguir deixar ele 100%. Se você for fazer em duas panelas de freio dessas. Vocês tem que retirar a mesma quantidade nas duas, tá? Então eu retirei as duas. Estou mostrando apenas uma, mas eu fiz nas duas. E retirei a mesma quantidade nas duas. Como vocês podem ver aí, estou usinando. É ferro fundido, então tem que ser em uma baixa rotação. Porque senão ele desgasta muito a ferramenta. E ao desgastar muito essa ferramenta, acaba cegando a ferramenta. E você tem que fazer a fiação de novo, reajustar. Então faça a usinagem em uma baixa rotação, como eu faço. Por isso que eu estou usando uma baixa rotação. E no acabamento, eu aumento um pouco mais a rotação. Porque eu vou tirar uma quantidade menor de material. Então no acabamento, a gente sempre usa uma rotação maior. Veja que mesmo na baixa rotação aí. Como eu tinha jogado o óleo de corte para ajudar. Então vocês vejam que ele chega a fumaçar aí. Mostrar um pouco aí do primeiro desbaste, né? Do cavaco. Vocês podem ver lá. Assista o vídeo até o final. Para você ver como ficou. Lá no final. Se inscreve no canal aí. Deixa aquele gostei. Compartilha o vídeo aí com os amigos. Veja aí. Veja aí. Essa é a panela de freio. É do meu carro mesmo, tá gente? Aí como eu tinha falado para vocês. 70 RPM. E vou passar a usar na próxima. A segunda velocidade ali. Como vocês acompanharam. Voltando para a usinagem, né? Mostrar um pouco mais de perto para vocês. Ver como está ficando. Está ficando super acabado. Está ficando super acabado. Estou fazendo. Já dei um passe. Agora vou dar mais um passe. Para que vocês vejam como vai ficar essa peça. Perfeito o estado dela. Aí estou dando já um passe. De acabamento, né? Porque vocês viram que já tirou todo o risco. Então. Vou dar mais um passezinho só de acabamento. Para finalizar a peça. Veja que eu estou usando a rotação mais alta agora. Estão vendo aí como está ficando. Porque eu passei óleo na peça. Para ajudar no atrito, né? Ajudar no corte da ferramenta. Mas fica perfeitamente zerada. Só não dá certo se ela estiver muito desgastada. Ou estiver com aquele endurecimento. Que fica capaz até de quebrar a ferramenta. Quando ela está muito dura. Aí vocês tem que fazer a substituição dessa peça mesmo. Mas ao contrário. A gente faz a usinagem. Essa é a minha primeira usinagem. Desse tipo de peça que eu estou fazendo. Mas ficou muito bom. Coloquei no carro lá. Testei o freio. Ficou super bom. Iria comprar uma outra nova. Dei um passe. Ficou zerada. Igualmente quando vem nova. As lonas de freio estão muito boas também. Mas se você estiver onde fazer. Compensa. Porque para fazer a usinagem. Um pouco mais barato do que a nova. Dependendo do valor que o seu torneiro vai cobrar. Estou quase no finalzinho já. Aí como que ficou a peça. Vou passar um paninho aqui. Para limpar. Para vocês verem como fica. Limpando com a estopa. Olha como que fica gente. Vou mostrar o vídeo lá. Do lado de fora. Do lado do carro. Para vocês verem como que fica. Depois. Um pouco mais claro. Lá tem mais luz. Então vou mostrando a luz do dia. Veja que ficou perfeitamente. Alinhado. Olha aí. Mostrando aqui fora agora para vocês. Não esquece de deixar aquele joinha. Compartilhar aí. Ajuda o canal crescer aí. Você gostou. Deixa aquele gostei aí. Veja que fica zerada. Igualmente quando vem nova. Perfeitamente. As lonas de freio estão boas. Como vocês podem ver. Troquei o kit de mola. Veja aí. Como que é trocado. Esse costa é 99.1.6. Troquei todos os kits de mola. Não precisei trocar a sapata. Veja que a lona está em perfeito estado. Essa parte preta que é a lona. Está em perfeito estado. As lonas de freio. Não esquece de deixar aquele joinha aí no canal. Veja aí a lona. Como que está nova. Burrinho de freio ali. Eu apliquei. Éné. Eu me apliquei. Eu apliquei. Eu apliquei.